Música Foi prorrogado até 30 de novembro o prazo para importação de trigo com redução do imposto de importação de 10% para 0% com cota adicional de 400 mil toneladas. A extensão do prazo foi decidida pelo Conselho de Ministros da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, devido à escassez do produto provocada pela quebra de safra no Paraná, maior produtor nacional e também na Argentina, maior fornecedor de trigo ao Brasil. A decisão também levou em conta a redução dos estoques da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento e o peso do trigo na inflação. Com a decisão do Conselho, o total autorizado para importação do trigo com redução tarifária vai ser de 2 milhões e 700 mil toneladas. De Brasília, Daniela Almeida. Música 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 Música